E as lojas do Calçadão de São José dos Campos vão adotar horário estendido em dezembro para as compras de Natal. O horário diferenciado começa neste domingo, agora dia 8, abrindo as portas às 9, das 9 da manhã, às 14 horas. Até 24 de dezembro, os horários serão de segunda a sexta, das 9 às 22 horas. No sábado, das 9 às 18 horas. E no domingo, das 9 às 14. No dia 24, a véspera de Natal, a orientação é que as lojas fiquem abertas até às 18 horas. A CI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, sugere horários aos lojistas que podem, mediante pagamento de horas extras e remanejamento de equipes, adotar horários próprios de funcionamento, desde que não seja ferida a legislação trabalhista. A CI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos